Muitas pessoas enxergam o bear market como algo ruim, e ele é realmente muito duro. Os preços caem e a gente não entende muito bem, os preços sobem e a gente continua não entendendo muito bem, empresas colapsam e outras empresas surgem e é isso. Mas segundo o Ryan Silks, CEO da Messari, o bear market pode ser muito positivo e vamos entender agora porquê. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, Silks está no mercado desde 2013 e viu o crescimento vir com cada mercado em baixa, já que cada um forçou algumas empresas a falir e abriu espaço para florescer para aquelas que sobrevivem. E ele aponta que é normal que as empresas já com as pernas bambas colapsem e abram espaço para novos projetos. Os mercados de baixa são bons para colocar as pessoas certas na sala, disse Silks em entrevista ao Decrypt, na conferência Messari MyNet em Nova York nesta semana. E realmente, se a gente avaliar cada ciclo completo de alta e baixa, funciona como um filtro que vai limpando os projetos ruins. Já reparou que não são todas as altcoins que voltam na alta seguinte? O bear market é bom para fazer as pessoas certas entrarem no mercado. Segundo o senhor da Messari, isso se traduz para ele em processos regulatórios mais acertados a cada ciclo de alta. Mas saindo desse foco regulatório e falando de forma mais abrangente, a baixa é boa para solidificar no mercado quem entrou na alta e tirar as propostas que não dão certo mais. E voltando para as altcoins, quando uma criptomoeda não consegue sobreviver, é porque a proposta dela já é obsoleta e as pessoas deixaram de acreditar no potencial. A Iota, por exemplo, já não voltou com força nesse último ciclo de alta. A mesma coisa para o Bitcoin Cash e a Litecoin. E o importante é como identificar quem vai sair nesse ciclo de baixo. E eu posso dizer que só estudando e ficando atento ao mercado, adquirindo experiência que a gente consegue. Segundo o senhor da Messari, as coisas quebram e as pessoas ficam em apuros. E essa é realmente a natureza da criptografia desde o primeiro dia. E é isso, pessoal. Eu concordo com o senhor da Messari. O bear market serviu para fazer uma limpa no mercado e conter a segurança das pessoas e trazer mais questionamento delas antes de saírem colocando o seu dinheiro em qualquer lugar. E você, comenta para a gente se você concorda com esse pensamento. Deixe seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.